Olá galerinha, bom, ah, você tá achando que entrou no canal errado? Nananina não, você entrou no canal certinho, só que hoje a gente tá aqui pra fazer Fox Tumblr! E galerinha, né, pra fazer Fox Tumblr eu tenho que alisar o meu cabelo, porque a maioria das fotos, Tumblr são de cabelo liso, né mãe? Isso, então a Duda fez plancha no cabelo, ó, vamos deixar o vídeo aqui, agora pra vocês dar uma olhadinha. Galerinha, eu já tô aqui nos preparativos das Fox Tumblr que vai ser esse vídeo. Vocês estavam achando que tava no canal errado, né galerinha? Só porque achou essa menininha moreninha de cabelo lisinhos. Cadê a Duda de cabelos cacheados? Amanhã ela está de volta. E galerinha, vocês já viram o vídeo que eu já alisei o meu cabelo? Se vocês não viram, eu me tá aqui em cima nos cards e o link na descrição do vídeo. Eu queria agradecer por vocês, porque em menos de 24 horas o vídeo Balofine vs Comida de Verdade atingiu a meta de likes. Passou da meta de likes. Uhum. E na quinta-feira, às 6 e meia da noite, eu e mamãe a gente vai tá aqui no canal pra fazer Balofine vs Comida de Verdade hashtag 2. Então fique ligadinho no canal pra você não perder. Agora vamos fazer minhas fotos tão boas que vocês me pediram tanto e agora estou aqui pra vocês. Então bora lá! Galerinha, a primeira fotinho que a gente vai tentar fazer é essa aqui do lado. Então, eu vou deitar aqui no chão da minha casa que é o lugar mais, vamos dizer, mais branquinho. E tomara que eu passar a gama me atrapalhe, né? Senão ele vai comer o coração. Porque vai fazendo o coração no cabelo. E eu vou trocar minha blusa porque ela tá com uma blusa cinza. Então bora lá! Galerinha, eu já botei a blusinha e agora eu vou deitar no chão pra mamãe arrumar meu cabelo. Chega mais pra frente. Não, chega mais pra frente. Pra cá. Pra cá, 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 pra cá. Tá? Aí. Acho que aí tá bom. Deixa eu ir pra aí pra poder ver o seu cabelo agora. Ai, meu dedo! Que idade. Peraí, baixa a blusinha. Peraí, Dudu. Anjinho! Cabelinho assim de lado. Ela tá com o coxinho assim. Peraí. Faltou um batãozinho rosa. Vou pegar esse passo, tá? Uhum. Peraí. Não, você tem que parar de fazer anjinho. Porque senão eu não vou conseguir. Essa mão, ela tá um pouquinho pra cima, como se ela estivesse tirando uma selfie. É, como se ela estivesse segurando o celular, né? É. Meu Deus, tá te manchando o coração. É. Peraí. Que não ficou igual. Não é assim. Não, deixa eu ver. Ai, caracucho. Peraí, levanta aqui. Um pouquinho a cabeça. Eu dividi aqui no meio. Vai, deita agora. É, mãe, o olho dela tá aparecendo um pouquinho. Cadê? Não. Não aparece o olho dela. Aparece o sorriso. E o coração. E o coração. E o coração tá de lado. Ah, ficou parecido, mãe. Não, achei não. Nada parecido. Eu achei. Ai, meu amor, eu ouvi. Peraí. 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 Agora fica isso. Assim. Dá bem sorrisão. Levanta um pouquinho assim o braço, pra me pegar seu braço esticado. É que eu não posso pegar o seu rosto. Assim. Vem grande. Galerinha, ela tem todos os dentinhos Mas eu ainda tô faltando um pouquinho de dente, hein? Hum, só isso Tem um pouquinho de trabalho, mas eu achei que ficou super legal E você, o que achou? Vamos pra próxima Próxima foto é essa que tá aparecendo aqui do lado Gente, tá vendo? Ela tá com um casaco cinza Ó, ai caraca E galerinha, não tem problema Meu casaco ser decorado Ou ele tiver algum desenho ou alguma fala Porque só vai aparecer a manga Então tá tudo de boa E o boné preto Galerinha, eu passei um pouquinho de rímel Eu passei bem pouquinho Acho que nem dá pra perceber que eu passei Porque eu sou criança e mamãe não deixa passar muita maquiagem, né mãe? Isso Tá assim, ó, de quina pra lá Na janela? Não, em pé aqui Eu tenho que pegar aquela quina lá em cima Como assim? Não entendi Fica em pé Fica em pé em cima Isso Em pé A Duda A Duda tá contra a luz Então Ela tá escura Só parece o vulto da Duda Faz a pose Fica assim Lá a bateria da câmera A bateria da câmera tava acabando Cadê a foto? Nossa Duda, fica paradinha, amor Porque se você ficar se mexendo A gente não vai conseguir Ó Olha o bicão dela A mão é assim Não, assim Isso Faz um bicão A outra por cima do casaco Cabelo de frente Bicão 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 Sério, tem que fazer bicão mesmo Galerinha, tá dando muito trabalho Eu achei que fosse mais fácil Então agora vai ser essa fotinha Que tava aparecendo aqui do lado Então vamos lá Galerinha, ela tá com uma blusa preta E parece que ela tá deitada em algum lugar E eu vou deitar na minha cama E como você não tem blusa Vai botar uma blusa do papai Mas tudo bem, né? Eu tô com a camiseta do papai Que ficou um vestido em mim Galerinha, eu tô com o vestido do papai Ó, peraí Deixa eu te focar Galerinha, olha a camiseta do papai Como ficou na Duda Ih, Duda, daí tá pra gente tentar fazer a foto Isso, vamos pra baixo Assim Assim Por favor O cabelo da moça Está não pra trás Desengonçado Assim Não pega o cabelo dela todo Pega só um pedaço do cabelo Desengonçado Não, ela sobe essa mão aqui Assim, ó Pensa A blusinha E sobe Aqui Não, ela tampa o narizinho assim Não tampa o olho Aqui, assim Tampa o narizinho O seu rostinho é pequeno É de criança Não é como o rostinho dela Então Fica mais difícil a gente fazer Mas tudo bem Pincela bem aqui em cima Isso Assim Pra o seu olho aparecer Nossa Posso fazer isso de boca? Pode Ah, graças a Deus Galerinha Eu não sei se ficou muito bom não Porque a Duda não é nada Tumblr Não, porque eu sou criança Sou pequena Galerinha Eu tô achando que eu não tô ficando falecida Mas Como eu sou pequena Foto muito a Dutasca Não fica muito fácil pra mim não Mas eu tô tentando fazer E vê aí o que vocês acham Então, galerinha A próxima fotinho É essa aqui Então Eu vou precisar de um boné Como eu não tenho um boné todo branco E nem aqui nele é todo branco Eu vou usar esse da Lilica Que eu acho ele muito bonitinho Olha que fofo É, ele tem Ele não é todo branco Como o da menina É porque aqui A aba é dourada E aqui tem o nome da Lilica Mas não tem problema Aí a Duda tá com a blusinha cinza Vamos lá embaixo A gente vai ter que ir lá embaixo No condomínio Então vamos lá, Duda Galerinha Desculpa A minha mãe Ela não conseguiu filmar lá embaixo Ela apertou o botão Pra filmar E não conseguiu Não filmou, galerinha Quando cheguei aqui em cima Que eu fui ver Galerinha Depois dessa foto Eu tô morrendo de vergonha Porque a gente tá aqui Embaixo do nosso condomínio E sempre tem criança E sempre tem gente passando A Duda tá morrendo de vergonha Bom que a gente Tipo Eu quis vir pra cá Minha mãe queria vir pra lá Só que tem um monte de menino Que fica jogando bola pra lá Então tipo Eles iam com a velha Tipo Nossa que doida Entendeu Então eu quis vir pra cá Galera Eu acho que eu não consegui Ser muito Tumblr Mas eu tentei Porque eu sou criança E as meninas As moças que estavam fazendo Era adulta Então a pessoinha Que não conseguiu fazer Muito parecido Mas então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah Também não esqueça Se inscreva no canal 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 E para assistir outros vídeos Super legais Clique na miniatura E para assistir outros vídeos Obrigado.